Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como desativar o brilho automático da tela do seu iPhone. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai acessar a guia ajustes do seu aparelho. Em ajustes vá até a opção acessibilidade. Em acessibilidade vá até a opção tela e tamanho do texto. Vá até a parte de baixo dessa página. E aqui você vai desativar a função brilho automático. E é dessa forma que você vai desativar o brilho automático da tela do seu iPhone. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos vídeos e nos vemos no próximo vídeo.